Fala galera, Maiconsoft na área trazendo para vocês mais um vídeo de Car Mechanic Simulator 2018 Então já para o que você está fazendo, se inscreva no canal, mete aquele dedão no like maroto mano E vamos embora para o vídeo, rapaziada, nós estamos aqui com esse SRT8 que parece mais um Skyliner misturado com Dodger Com trem muito doido, né mano, e tá aí velho, tá aí, nós vamos começar a mexer nele nos próximos vídeos Mas não sei se ele vai começar a pegar o racha, o próximo racha, não sei se ele vai ser o próximo racha, viu galera Porque a gente está com algumas ideias aqui, algumas coisas, eu estou querendo muito achar um RX-7 Para depois fazer esse racha, tá ligado A gente vai tentar ver o que a gente consegue Tio Gale lá, eu fiquei sabendo que o Tio Gale comprou uma M3, né, para correr contra aquele SRT ali Vamos ver né mano, o que vai fazer Eu recebi um e-mail, mano, ontem de um cara que está querendo também bater um racha com a gente E não posso falar para vocês que cara que é não Mas vamos ver mano, vamos ver se ele também vai intimar Eu falei para ele que ele tem que intimar no vídeo primeiro, né mano Para depois ele cai matando aqui para dentro da gente Então vamos embora, rapaziada, montei a parte da suspensão já traseira Montei essa parte aqui inteira também, né mano Já montei um lado inteiro e vou montar o outro lado em vídeo para vocês O Mustangueira está ficando bem bacana, está ficando bem bonito E a gente vai terminar ele hoje, para hoje às 18, mano Ter vídeo aí, ter coisa nova nossa, corrida doida aí Você está ligado que a corrida aqui é frenética, né meu querido Galera, ontem eu vi alguns comentários, gente, relacionados à cor do veículo E muitos, mano, falaram para mim assim Michael, eu queria que você fizesse nos 60 segundos, né mano E os 60 segundos eram mais da hora e tal Aí mano, eu comecei a dar uma pesquisada Galera, o dos 60 segundos, ele é o 67 e ele não é o Mustang Boss Ele é um GT500, né Ele é um Mustang, só que ele é um Shelby GT500, tá ligado É... Eu brisei aqui, qual que é a peça que eu tenho que comprar, mano Eu estou conversando com vocês, é o C A C, não, eu quero a da frente A da frente C, isso Aí, mano, o do 60 segundos Ele tem uma traseira tipo de Dodger, como vocês perceberam lá, né Uma traseira mais arrojada, né velho E ele é bem diferente desse aqui Esse aqui é o Mustang Boss 302, se eu não me engano, tá ligado E ele é o do Velozes 3, sim Tem gente que pede pra mim fazer ele parecido com o do 60 segundos E tem gente que pede pra mim fazer ele parecido com o do Velozes, né mano E o do Velozes, galera Eu vou botar essa bucha aqui mesmo Não tem nada a ver não A bucha tá pequenininha ali, mas não dá nada não Mas deixa eu botar aqui no assunto O do Velozes é o mesmo desse aqui É o Mustang Boss 302 Do mesmo jeito, dá pra mim deixar ele verdão Bonito, show de bola, entendeu Dá pra mim fazer outras coisas com ele daquele jeito Então eu decidi Colocar ele Eu decidi colocar ele como se fosse o do Velozes mesmo Verde escuro, né mano Aquele verde mais escuro Com aquela pegada diferente, tá ligado Cubo da roda da frente, mano Cubo da roda da frente Eu comprei esse aqui tudo, mano Eu não sei porque que eu tô tendo que comprar de novo Será que eu vendi umas peças aqui? Andei vendendo umas peças aqui? Aí a galera não gostou? Sei lá, mano Ó, essa aqui eu tenho certeza que eu comprei, tá ligado? Esse negócio de comprar as peças, mano Listar as peças tudo pra comprar Fazendo o vídeo é cabuloso, mano De boa Ó, o disco de freio tá aqui Beleza Vão colocar as partilhas, né mano Velho Mas, mano Eu, tipo assim O do Velozes ficou mais da hora Eu acho que compensa fazer o do Velozes E eu vou fazer o do Velozes, beleza? No próximo eu faço igual o dos 60 segundos Eu vou ver se eu acho Um carro que tenha Que pareça o dos 60 segundos, beleza? Então vamos aqui, mano Um colhedor de molas Vamos juntar as peças aqui De molas novas que nós compramos É... Espera um pouquinho Porque ela tem que comprimir ali Na máquina, né E tal O jogo, mano Fez... É... Rolou uma atualização no jogo De ontem pra hoje Não sei se foi de ontem pra hoje Ou de ontem pra amanhã Eu não sei quando que eu tô postando o vídeo Mas eu acho que é quarta-feira Então é de ontem pra amanhã É... De hoje De ontem pra hoje, quer dizer Nossa, que bug, hein, velho De ontem pra hoje É... De que... O nosso... De que o nosso... O... Foram adicionados um motor V8 Foi adicionado um motor de 3 cilindros É... Nossa, mano Tem muita coisa que foi adicionada Fraga É... Resolveram alguns tipos de bug Quando a tela ficava preta Na hora que você... É... Entregava um certo tipo de veículo Isso aconteceu comigo aqui algumas vezes Mas nunca reclamei Porque... A gente... Quando a gente reclama das coisas, galera É... Capaz de não dar muito certo Então a gente tem que agradecer só a Deus mesmo E fazer o seu trabalho bem feito, né, mano? Então vamos aqui, mano Já estamos instalando o cardan E... Tá indo, velho O... O jogo deu uma melhorada Eu tô... Eu tô conseguindo jogar melhor Antigamente Eu botava no low aqui, mano Meu computador tem 16 GB de memória RAM E uma 960, mano E... Tipo, velho Eu jogo qualquer tipo de jogo aqui E nunca tive nenhum tipo de problema, tá ligado? Eu tava sentindo um pouco de lag aqui no low, mano Só pra vocês terem uma ideia, tá ligado? E hoje eu já não tô mais sentindo isso E eu tô já colocando fecho de mola E conversando com vocês ao mesmo tempo, né, mano? Vocês devem tá percebendo que a minha voz tá um pouco diferente Porque eu já amanheci meio assim, tá ligado? Meio... Meio com o nariz entupido Meio com a garganta bagunçada Mas vocês não ligam muito com isso, não Porque você sabe que o Microsoft tá aqui Ah, lasqueira que merda, hein? Vamos colocar aqui, ó Esse fecho Essa placa de fecho aqui Que ela eu sempre esqueço, mano Eu sempre esqueço essa plaquinha aqui Aí você tá ligado no movimento, né, mano? É... Voltando sobre as atualizações, mano Ficaram... Atualização todo dia Tá saindo atualização Hoje já tá na 1.5 aqui em cima, ó Vocês devem tá vendo Aí no... No... No vídeo É... Ontem já era a .4 Todo dia tá saindo atualização nova E eu, mano Também tentei colocar Vários... Eu tentei de várias formas Colocar turbo No Daytona E nesse Mustang, tá ligado? E entrei em uma conclusão Que eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco, tá? Vamos aqui Só acabar de colocar Essas partes Dessas partes mais tranquilas aqui Vou colocar o tanque de combustível Aqui também Do outro lado Beleza Eu acho que Ficou bom, né? Deixa eu ver aqui Aqui também é só a roda Que falta? Não Falta mais alguma coisa Ah, falta o cubinho aqui dentro, ó Quase que eu esqueci o cubo, mano Falta também a tampa agora Agora a roda Beleza Galera Não sei que roda Que eu vou colocar No nosso Mustang Deixa eu fazer a conclusão Pra vocês De por que Que eu não consigo Colocar um turbocharger Eu comprei, mano Um carburador diferente Vou abaixar ele aqui Fica mais fácil, tá ligado? Eu comprei um carburador Diferente, galera E... O carburador não Foi um cano de descarga Vocês me desculpem Comprei um cano de descarga Diferente E esse cano não entra aqui Deixa eu abrir o inventário Aqui pra vocês verem Hum... Cadê? Motor Escape Aqui, ó Esse aqui É o escape turbo Cadê ele? Turbo Não Esse aqui é o escape turbo Tá vendo? Ele é um escapamento próprio Já pra sair da turbina, né? Pra sair do turbo Só que ele não funciona Em motor V8 Por enquanto, mano Não sei por que Deve que numa próxima atualização É... Vai sair esse tipo de coisa aí Tá ligado? Mas não saiu ainda Eu achei o motor De quatro cilindros Com turbo, galera É isso que eu não entendo, Fraga Tipo, é lógico, né? Que o motor de quatro cilindros Tem que... Tem a opção de turbo Tem alguns que tem a opção de turbo, né? Então, mano Tipo assim Eu... Esse motor aqui Ele é quatro cilindros E ele tem a opção De colocar um turbo aqui, ó Olha só pra você ver Esse aqui é o cano de descarga O escape frontal Do turbo Tipo assim Ó Se eu colocar aqui Ele encaixa Tem a opção do cano direto Tá ligado? Tem a opção do cano direto No turbo E tem a opção De você colocar Então, tudo Tudo se inicia aqui A opção do turbo É... Pelo... O coletor de escape Se você comprar um coletor de escape Que tiver Aquele turbo ali Vai dar certo Agora, se você comprar Um coletor de escape Que não tiver turbo Ele vai passar direto Sem a turbina Tá ligado? Então... É... É, velho Eu... Infelizmente Eu olhei aqui nesse SRT8 O Hellcat aqui, mano Ele tá com o motor V8 Mais novo, né? Por isso que ele anda mais Mas ele ainda também Não tem opção de turbo Creio eu que devo sair Numa próxima atualização Eu fiz... Só queria conversar com vocês Ali a respeito disso Porque eu acho que É interessante Tá ligado? A gente conversar sobre isso Porque todo mundo pede Pra mim colocar um turbo Infelizmente Eu não consigo Galera Agora temos que colocar Eu vou colocar o interior Agora, mano Eu vou colocar o interior Eu vou... Deixa eu... Eu comprei uns bancos aqui, ó Colocou uns bancos beiges, mano Vou colocar um banco beige aqui Pra ficar um negócio mais louco Tá ligado? Eu acho que tem muita gente Que não vai gostar Deixa eu ver se eu consigo Trocar esse banco aqui Esse banco, galera Eu não consigo tirar Então eu vou remover Eu não consigo trocar esse banco, mano Eu não sei se é um bug do jogo Ou eu que devo estar fazendo errado Mas não consigo trocar, tá ligado? Vamos aqui, então Eu vou colocar esse volantezinho aqui É o mesmo volante que tinha no... No Daytona Mas nesse aqui eu acho que ficou mais legal Um volante mais vintage, tá ligado? Então... Mas não é porque eu vou colocar um volante vintage, galera Que eu não vou... Que eu não volto nessa criança Eu vou bagunçar ela aqui, tá ligado? Mano, sem nada... Deixa eu só colocar um óleo aqui Porque eu já vi casa aí de gente Que saiu daqui sem colocar óleo, tá ligado? E não deu muito certo, não Ainda mais que o carro tá todo novo Tá tudo bonitinho, mano Eu... Eu não aconselho vocês a saírem assim Tranquilos, tá ligado? Pronto, mano Já colocamos um óleo aqui Show de bola A tampa aqui do radiador Cadê a tampa? Tá sem tampa o radiador Puxa lá, compra a tampa, né mano? Que é a vida A tampa é gratuita Eu tô ligado que a tampa é grátis É grátis Beleza? Compramos a tampa aqui, mano E vamos colocar no nosso radiador Vai? Eu ia colocar o radiador com tampa, mano Aí, ó Eu já tinha duas tampas, tá bom Beleza Galera Eu acho que eu vou colocar umas rodas nele aqui Do jeito que ele tá Eu acho que eu tenho umas rodas aqui Não, não é essas não Aqui, ó Eu tenho essas rodas aqui Que é as rodas que eu coloquei No nosso Daytona Pra fazer os testes Você lembra? Ih, eu vou... Eu quase perdi muito aerodinâmico No último racha com o Gale Eu perdi muito aerodinâmico Porque o carro Eu botei um rodão E eu Daytona na escuba Tava muito pesado E como o Gale tá treinando bastante, galera Eu tenho que começar a melhorar um pouco mais aí Minhas aerodinâmicas Porque senão eu vou ficar pra trás, tá ligado? É, tá fácil não, mas vou embora Ó Coloquei, mano Nem coloquei nada nele ainda Eu coloquei nada A gente vai lá, mano Fazer um rolê agora Ver como é que ele tá de suspensão Como que ele tá de tudo E a pista de corrida ainda, gente Não abriu ainda Eu já mandei um e-mail Pra... Pro pessoal lá da Play Now Pra... Play Wow, né? Play Why Alguma coisa assim É... Mandei um e-mail pra eles Falando pra liberar a pista de corrida E se fosse possível Multiplay ainda por cima Tá ligado? Pra gente começar a fazer essas corridas nossas Que a gente faz Aqui mesmo No... No... No caro mecânico Mas se não der, né, mano? A gente vai continuar fazendo no Forza Porque... É um dos melhores jogos de corrida Que a gente tem aí Vamos lá, né, mano? Chegamos aqui, mano Dá uma olhada no nosso... Mostangueira Só a capa da rabiola E o bicho tá andando, viu? O bicho tá grosso Ó Ah, mano Aí, bati Mano Olha o rouco desse carro, meu irmão Cê tá doido, velho Olha Nossa, mano Ele sai muito de lado, velho Cê tá doido Nossa Vai dar trabalho pro galho Ó E ele tá levinho, né? Sem nada Boa Bati não Bati não Aí, quase que eu bati Mano Eu acho que eu fiz alguma coisa na suspensão Não sei Mas esse bicho tá correndo demais, mano Ó Sai catando pneu mesmo, mano Sem dó Vamos pegar uma pista de aceleração aqui Pera aí Mano Esse carro tá catando pneu de terceira Ele tá catando pneu de terceira, mano Esse aqui tá mais envenenado que o Daytona, mano Olha Mano Cê tá doido, velho Vamos ver se a gente consegue fazer um zerinho aqui Não Nem tô vendo Nem tô vendo Uh Ó Nossa, mano Gustavo Então, velho Eu parei de falar, tá ligado? Vamos testar a suspensão aqui É, mano A suspensão dele tá meio bagunçada Não sei não, né? Nossa, velho Olha, mano Ah, agora eu buguei ele O bicho que subiu em cima do negócio Vamos reiniciar aqui Aê Nossa, mano Velho Tá bonito Deixa eu ver se eu consigo dar um top speed nele aqui Mano Não dá, velho Não dá pra andar nele do jeito que ele tá aqui, não Ele tá derrapando muito, mano Nossa, velho Ele tá derrapando demais 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 Da conta Ó É, galera Já colocamos aqui já tudo que tem que colocar nele O bicho ficou muito bonito E agora vamos à pintura, né, rapaziada? Vamos à pintura Que o bicho vai ficar muito louco Vou colocar aquela mesmo do Velozes e Curiosos em Tóquio Né, mano? Vou colocar aqui Vamos ver se eu acho um verde metálico, né? Colocar um verde metálico escuro Com uma faixa Mas aqui a faixa é preta, né, mano? Deixa eu ver aqui Saturação Não, não quero saturação Quero um verde Aí, ó Brilho Vamos ver com o brilho Não, brilho não Quero deixar o bicho meio Meio do mal Nossa, mano Vai ficar muito top Ué, galera Eu esqueci os faróis, galera Eu esqueci os faróis Vamos colocar o farol aqui daquele jeito Show de bola Ué, eu coloquei um farol errado aqui Coloquei um farol errado aqui Que esse aqui é farol velho Que esse aqui é farol velho Farol velho eu quero não Colocar um farol novo Mano, não consegui colocar a lista Eu não consegui colocar a lista Branca, né? Porque se eu não me engano no Velozes A lista tá branca Mas lá no Forza eu não vou colocar Beleza? Manos É... Eu acho que eu vou deixar essas rodas aqui mesmo Nossa, mano Fastback Velho, o bicho tá muito bonito Tá lindo, velho Tá lindo Eu espero que vocês tenham gostado aí, mano E bora pro racha então, demorou? Não se esqueça de se inscrever no canal, mano De deixar aquele like maroto E compartilhar, beleza? Um abraço pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima! E até a próxima!